Lá em 2020, durante a quarentena, eventos presenciais que reuniam um grande número de pessoas não poderiam mais acontecer. Com isso, famittings e fansigns foram impedidos por algum tempo. E pra contornar isso, as empresas tiveram a brilhante ideia de transformar esses eventos em chamadas de vídeo pela internet. O grande problema é que quanto mais o tempo passa, mais e mais vídeos, no mínimo, problemáticos com fãs dizendo e pedindo coisas completamente absurdas para os idols de K-pop que aparecem na internet. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um comentário e um like aí embaixo que você me ajuda demais. E agora, pro vídeo. Algumas chamadas são puramente vergonha alheia e não existe exemplo melhor de idol para demonstrar isso do que o Vernon do Seventeen. Já que ele tem um longo histórico de vídeos onde ele claramente demonstra que ele não queria estar ali. Oi, então, excuse me, é que é o Mr. Trey, certo? Oi, meu nome é o Vernon Hansel Trey, certo? Ah, eu sou o Vernon Trey. Hansel Vernon Trey, certo? Hansel Vernon Trey. Ok, você está under arresto por ser tão forte. Você tem o direito de ser sexy. Mas tudo que você diz, pode e vai me brilhar. Então, coloque suas mãos no o ar. E come to kiss me. Obrigado por a co-operação. Oi, Daddy. Oi. Oi. Hoje про o canal é jogando hoje em dia 6 meses. E especialmente, eu vou ser adulto 10 dias depois. Ah, eu vou ser 18 meses. Ah, é muito bom. Ah, eu vou ser 18 meses. Ok, ok. Ok,ida. E por favor, podemosclock classificar uma bíblia? Um, tipo, tal I'd love to give you a birthday gift if you stop talking that way What do you think about this concept? Yeah, I really dislike it Mirror, mirror on my hand Who is the most handsome man in the world? Which, 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 which It's you It's you or not Oh my gosh Oh Em outros momentos, ele passou por situações muito mais desconfortáveis Como quando uma fã dele pediu que de presente de ano novo Ele mostrasse o seu abdômen para ela Algo que além de ser uma cena completamente desconfortável para o Vernon Também fica pior quando a gente para pra pensar que os idols geralmente gravam essas chamadas na mesma sala E que grande parte do seu público geral e de pessoas que frequentam essas chamadas de vídeo São menores de idade Satisfy me A new year's wish Show me your six pack Show me your six pack Is my new year's wish Oh, your new year's wish is for me to show you my six pack Yeah Yeah, that's not gonna happen Okay, next one That's not gonna happen Okay O Mingyu também passou pela mesma situação, mas em poucas palavras, ele rapidamente dispensou o pedido e a chamada Outra coisa bastante comum são os pedidos bizarros Uma fã do Joshua pediu que ele aceitasse ser chamado de mãe e tratasse ela como seu bebê Algo que os fãs do grupo acharam no mínimo esquisito e bastante inapropriado And, can I call your mommy? Because, because I think you have some trees like mom, such as gentle, kind, inclusive, and beautiful So, can I call your mom? Okay Mommy I'm your baby, I'm your puppy Yes Can you rush my mom? A mesma situação, dessa vez de maneira invertida, aconteceu com o Hyunjin dos 3Kids Uma fã insistiu que ele a chamasse de mãe, deixando o idol totalmente confuso Nesse contexto, muitas pessoas da fandom reclamaram, dizendo que isso seria algo como um fetiche bem esquisito You call me mommy again? Mommy Mommy You call me? You're cute Mommy 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 Call me mommy Mommy I'm mom Mommy So, I'm your mom? I'm your son? Yes Yes Come mommy again, okay? Yes, mommy Outro idol que sofre com os fãs caos é o Félix Durante uma das suas chamadas, uma fã perguntou se ele gostava de comer sobremesas antes do jantar E antes mesmo que o idol pudesse responder propriamente, ela esclareceu que na verdade ela estava se referindo a ela mesma como sobremesa No, I didn't have dinner yet I'm very busy Okay, so, you like to have dessert before dinner? Hmm, I like to, sometimes, sometimes, I like to have dessert before dinner No, I mean, I'm the dessert Oh, oh, I didn't know, I go You're the dessert Outra interação foi bem mais problemática Uma fã, por algum motivo, usou o seu tempo de chamada com o Félix Para deixar claro que ela não era mais sua fã e sim do Hyunjin I guess, use this time to say mi ane-yo And apologize Because you were my bias when I first discovered Stray Kids And then Hyunjin stole me Oh, okay Well, I mean I mean, I can't have this No, Hyunjin kind of took the lead So It's okay, I mean That's funny, it's just like Basically, yeah, like You're with me and then you cheer on me But I'm used to it Oh, no No, that's not a good thing to be used to Algo parecido aconteceu com Junwon do in Hypen Uma fã disse que já que eles não se falavam há algum tempo Ela na verdade se tornou fã do Sunchan do Rise Mesmo mais tarde esclarecendo que isso era uma piada Muitos fãs do grupo acharam uma atitude completamente desnecessária So Uma interação bizarra aconteceu entre o Jake do Enhyping e uma das suas fãs. Por algum motivo, a menina achou que seria de bom tom elogiar o idol por ele ser estrangeiro, agradecendo por ele ser do exterior, ao contrário dos outros membros asiáticos e de sua forma asiática de pensar. A fala foi recebida com inúmeras acusações de ser xenofóbica por parte do fandom do Enhyping, que ainda lembraram que o próprio Jake também é metade coreano. O Sung Hoon do Enhyping foi outro idol que se deparou com uma fã nada amigável durante uma chamada. A menina constantemente ria dele e perguntava se o idol não estava reconhecendo. O pior aconteceu depois do evento, quando impôs x na internet, ela xingou ele e disse que ele era um idiota por não ter se lembrado quem ela era. O Johnny do Inicity teve que responder uma pergunta bem estranha durante uma fã. A fã em questão ficou insistindo para que o idol respondesse o que ele faria em uma situação em que ele estivesse completamente nu fora de casa, algo que a fandom do NCT também achou bastante inapropriado. Recentemente, o integrante Rick do ZeroBaseOne foi coagido por uma fã durante uma fã-call. Na primeira chamada, a menina pediu que ele a chamasse de mestre ou dona claramente com uma conotação sexual. O idol ficou visualmente desconfortável com esse pedido e apenas ignorou e mudou completamente de assunto. O clipe se tornou viral e vários internautas coreanos desejaram que ele simplesmente tivesse desligado a ligação, mas aplaudiram a sua atitude. O problema é que essa mesma menina conseguiu uma segunda ligação com o Rick e insistiu bem mais dessa vez. Ela começa a fã-call perguntando se ele lembra dela e do seu pedido e insiste que ele a chame de dona, o que ele obviamente recusa mais uma vez. Ela chega a implorar, dizendo que era muito caro fazer uma fã-call e por isso ele deveria atender o seu pedido. E o Rick finaliza dizendo que ela pode simplesmente ouvir outras coisas. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo pra você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar, além de deixar um like e um comentário também pra me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima!